O programa é chamado de poupança do ensino médio. Os estudantes contemplados começam a receber os R$ 200 até o próximo dia 1º de julho, de acordo com a data de nascimento do estudante. O valor é depositado automaticamente na conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Com o Pé de Meia, o MEC pretende democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social de jovens no ensino médio, além de promover mais igualdade social pela educação. Para participar do programa Pé de Meia, é necessário estar matriculado no ensino médio da rede pública, a família do estudante pertencer ao Cade Único e ter inscrição de CPF, idade entre 14 a 24 anos, no mínimo 80% da frequência escolar, conclusão em ano letivo com aprovação e participação de exames obrigatórios. Em caso de dúvidas, o estudante pode acessar os canais digitais do MEC na internet.